A gente está vendo justamente o momento da prisão, então, do sequestrador, depois de toda a negociação. Ele é, então, levado ao Camburão, onde, obviamente, foi encaminhado para quarto DP, se não me engano, ali do Rio de Janeiro, região central. Você vê o trabalho, ou seja, a polícia, o algema e traz. A gente pode ver que, aparentemente, seria alguém jovem e que a gente vai entender agora também o porquê que houve primeiros disparos que atingiram um homem que está no Hospital Souza Aguiar. Depois, entender o que ele foi fazer no ônibus, se ele já estava dentro do ônibus, se ele não estava dentro do ônibus, se ele procurou refúgio, se ele ia assaltar ou não. Isso vai ser detalhado pela polícia, mas a gente pode perceber claramente que os policiais prezaram pela saúde também desse criminoso, levando ele diretamente agora para a polícia. Se for pedir licença para a professora, para chamar o Renato Diniz, que tem mais informações sobre esse caso dessa tarde, pensa lá no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, uma boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo. A gente tem um nome agora do sequestrador, que a gente está vendo as imagens agora, Paulo Sérgio de Lima, 30 anos, ele tem passagens pela polícia por roubo mediante ameaça. Ele já foi preso, foi beneficiado com progressão de regime e foi para o semiaberto em 2022, Paulo Sérgio de Lima, de 30 anos, identificado, portanto, o sequestrador. A gente lembra, foram 17 pessoas sequestradas, duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, atualizando estado gravíssimo dessa pessoa que ficou ferida, que foi atendida, está sendo atendida, aliás, passando por cirurgia no Hospital Sousa Guiar. Portanto, 17 pessoas que foram feitas reféns, todas foram libertadas, essas 17 pessoas foram libertadas. Primeira informação que a gente tem, sem nenhum ferimento, sem nenhum contratempo, essas 17 pessoas não precisaram ser socorridas e duas pessoas feridas, uma delas em estado grave, Gustavo.